Oi, meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o Instagram é a RoboVitorAportes. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que vocês mais gostam por aqui depois de tendência, que é sobre estilo. Nessa busca de ter um estilo pessoal mais apurado, mais aguçado e com mais personalidade, a gente vai enfrentando algumas etapas, já tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre todas elas e onde eu falo também sobre como buscar ter um estilo pessoal mais firme, mais forte e mais presente. Mas hoje, especificamente, dentro desse vídeo, a gente vai falar sobre inspirações, que é uma das etapas super importantes na nossa busca pelo nosso estilo pessoal. Porque eu acho que quando a gente se inspira, a gente consegue identificar pessoas, personas, looks que a gente gosta, a gente começa a entender um pouquinho também do nosso eu, a gente começa a entender realmente um pouco do nosso estilo próprio. Porque normalmente as pessoas com as quais a gente se identifica, a gente se relaciona e a gente busca se inspirar, são pessoas que a gente consegue ali observar alguns pontos que a gente gostaria de trazer pra nossa rotina. Então, quando a gente salva um look no Instagram, a gente recorta o look de uma revista, ou salva uma foto de um site ou do Google, normalmente tem algum motivo pra isso. É porque a gente gostou, a gente olhou, a gente se sentiu de alguma forma tocada por aquela imagem. Então, hoje a gente vai buscar saber como traduzir todas as inspirações que a gente é bombardeado diariamente pro nosso estilo pessoal. A primeira coisa que eu indico a vocês é esquecerem o copiar e colar os looks que vocês veem online. Muita gente acha que pra poder se inspirar, a gente tem que ter exatamente as mesmas peças. A gente viu um look com a mam jeans e uma t-shirt branca e um tênis nos pés, a gente precisa ter exatamente essas peças dentro dessa modelagem pra gente poder replicar esse look e ser estilosa. Não é isso, gente. Ter estilo é muito diferente de copiar produções. A gente vai poder enxergar essa produção que a gente amou, que a gente se identificou, mas é primordial que vocês busquem saber quais são as peças que pro corpo de vocês fica bom. Porque dificilmente a menina com a qual você tá se inspirando vai ter as mesmas medidas que você tem. Então, de repente, nela favoreça uma mam jeans, no seu corpo uma calça skinny, ou nela, de repente, favoreça uma calça flare e em você uma pantalona. Então, você consegue pegar o mesmo conceito de produção, mas adaptar pro seu tipo físico, pros lugares que você frequenta, pro estilo de vida que você leva. Tudo isso são pontos que a gente tem que cuidar na hora de se inspirar. E, às vezes, a gente esquece naquela euforia de tentar replicar a produção. A gente vai lá e dá um Ctrl-C, Ctrl-V no look. Às vezes, sai de casa vestindo e a gente não tá tendo o nosso estilo. A gente não tá inserindo a nossa personalidade naquela produção. A gente simplesmente tá replicando uma coisa que a gente viu. Outra ideia também é, na hora de salvar esses looks, é prestar atenção não só nas peças em si e nas modelagens das peças, mas principalmente nas cores, gente. Eu acho que, na hora de buscar por combinações diferentes, que saiam do convencional, essas produções que a gente enxerga internet afora e também nos veículos mais tradicionais, como revistas de moda, são excelentes pra isso. Dificilmente eu vestiria, por conta própria, um look vermelho e rosa, por exemplo. Mas às vezes eu olho através do Instagram e eu sinto desejo de poder consumir e usar essas duas cores juntas. Muitas vezes nós somos extremamente visuais, então é difícil da gente imaginar que duas cores funcionariam juntas. Quando a gente consegue enxergar essa combinação em looks possíveis, de pessoas reais da internet, a gente começa a entender que isso sim pode ser replicado pra nossa rotina, pro nosso cotidiano, e a gente sente vontade e desejo de passar a vestir essas cores. Então busquem inspirações também, não só nas peças, mas nas colorações e até nos mix de estampas da vida afora. Outra ideia pra vocês também que eu acho essencial é a gente conseguir perceber esses looks de forma isolada. Mas como assim, Vi? Vocês vão me perguntar. Comece a entender essas produções não enxergando um contexto perfeito de um look maravilhoso. Mas quando vocês forem atraídos por uma foto, que vocês se identificaram com a produção, que vocês gostaram do look, comecem a perceber os pontos que vocês acharam bons e os pontos que vocês mudariam. E isso é sensacional. E por isso até que os vídeos de erros, de look, fazem tanto sucesso por aqui. Porque quando a gente começa a enxergar os pontos que a gente não gosta, os pontos que a gente trocaria dentro daquela produção, a gente começa a entender também um pouco do nosso gosto. Às vezes vocês amaram o look que foi postado, amaram as peças, mas não usariam aquele estilo de calçado. Vocês adaptariam essa produção pra um outro tipo de calçado, às vezes no mesmo estilo, um escarpão, só que de outra cor. E não tem problema nenhum nisso. Ser crítico nesse momento de buscar inspiração é fundamental, porque assim a gente vai conseguir pegar aquela foto que a gente tá vendo, trazer ela pra nossa vida real, mas mudar aqueles pontos que a gente não se identificou, traduzindo assim a nossa essência. Então isso é super bacana. Não é só olhar a foto e dizer, ai que lindo, eu vou salvar aqui a foto e vou deixar no meu rolo de câmera. Não, busquem entender o porquê que vocês amaram, quais foram as peças que vocês gostaram, quais foram as peças que vocês não gostaram e que vocês trocariam, e por quais peças vocês trocariam. Porque assim vocês vão começar a olhar mais pra dentro de vocês e entender um pouco mais do estilo de vocês. Uma mulher que é mais urbana, que ela é um pouco mais contemporânea, com certeza ela vai querer um calçado mais confortável, ou ela vai querer um calçado que seja prático pro dia a dia dela. Uma mulher que é mais elegante, mais clássica, leva uma vida um pouco mais tranquila, não precisa caminhar tanto, já prefere um salto alto, de repente um pouco mais fino, trocaria um pouco os acessórios dentro dessa produção. Então as inspirações elas vão variando muito de rotina pra rotina, de estilo de vida para estilo de vida. E é primordial que vocês entendam tanto os pontos positivos das produções, quanto os pontos negativos. E esses daqui principalmente, porque eu acho que dessa forma vocês vão conseguir olhar bem pra dentro das produções realmente, e conseguir adaptar elas de forma mais fácil no dia a dia de vocês. E aí, pra poder finalizar essas minhas diquinhas pra vocês, eu acho que é super interessante a gente seguir aquelas pessoas que são possíveis pra gente, sabe? E agora eu não digo possíveis de um jeito financeiro, de alcance de peças, de valor mesmo, porque vocês já viram que não tem muito isso, né? Que a gente consegue se inspirar em uma pessoa sem ter exatamente as mesmas peças. A gente consegue se inspirar no look, no conceito da produção, nas cores, nas estampas, nos acabamentos, nos detalhes, mesmo com peças às vezes um pouco mais baratas, ou tendo condições de comprar peças mais caras até do que a pessoa que a gente segue. Só que a gente tem que pensar que a gente tem que seguir pessoas que transmitem o que a gente gostaria de transmitir. É exatamente esse o ponto, gente. Não pensando nas peças novamente, mas pensando no conceito como um todo. Porque às vezes a gente segue pessoas que não acabam tendo produções que conversam com o estilo de vida que a gente gostaria de levar, o que a gente está buscando ter, o que a gente tem, sabe? São pessoas que, por exemplo, só postam foto com calçado alto super fino, salto agulha e um escarpão com um bico lindo maravilhoso, mas que é totalmente impraticável para a nossa vida real. Porque aí, combinado com ele, tem um vestido tubinho que a gente usa em uma vez no ano, às vezes duas e olha lá, mas em todas as outras a gente está com produções mais possíveis, com uma calça, ou com um vestido um pouco mais prático para o dia a dia, com um sapato mais confortável. Então não vale a pena, de repente, a gente seguir essa pessoa que não conversa com o nosso estilo, porque ela só vai estar ali inserindo conteúdo, às vezes deixando com que a gente não veja o conteúdo de outra pessoa que tem mais a ver com o nosso estilo ou com o estilo que a gente está buscando ter. Então filtrem essas pessoas que vocês seguem. Escolham a dedo as pessoas que vocês querem acompanhar, para vocês não serem bombadeados de informação e, de repente, deixar passar uma menina que tem um Instagram que, às vezes, não é tão bombado assim, mas é um Instagram que tem mais a ver com o estilo de vocês, tem mais a ver com a personalidade que vocês querem transmitir, tem mais a ver com a persona que vocês estão buscando modular para que vocês sejam. Então vale mais a pena, eu acho, que seguir essa pessoa, por mais que ela não seja extremamente famosa, do que seguir aquela outra menina que tem 200, 300, 1 milhão de seguidores e não tem nada a ver com a gente, sabe? Aí eu acho que, realmente, a gente só está sendo saturado de informação e é informação que, muitas vezes, a gente nem vai conseguir converter para o nosso estilo de vida. Então vale a pena a gente pensar nesse ponto. Eu acho, sim, que inspiração é super importante. Eu acho, sim, que a gente tem que seguir perfis pensando nisso quando a gente está querendo modificar um pouco do nosso estilo, quando a gente está muito sem ideia sobre produções e quando a gente realmente quer renovar um pouco o nosso conceito de looks casados na nossa cabeça. Porque no dia a dia corrido é muito fácil a gente querer vestir sempre o mesmo look, da mesma forma, as mesmas peças do mesmo jeito. A gente entra ali pela porta do trabalho, todo mundo já sabe como é que a gente vai vestir. E a gente não está vestindo o uniforme, mas muitas vezes é porque a gente tem muitas decisões importantes que são realmente muito mais importantes do que pensar no look que a gente quer vestir. Então, para a gente não precisar se preocupar com isso, vale a pena a gente seguir algumas pessoas, buscar inspirações em alguns lugares, em alguns veículos, para poder, de repente, conseguir tirar essas informações e fazer esse processo da escolha do look de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila e menos dolorosa, sabe? Que a gente não vai perder horas fazendo isso. A gente até vai se divertir nesse processo. Eu acho que essa é a graça da moda. Fazer com que ela realmente seja utilizada a nosso favor e que a gente possa se divertir com tudo isso e não sofrer com roupas. Esse é sempre o intuito desse canal e foi o intuito desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Caso seja a primeira vez aqui de vocês no canal, já se inscrevam aqui embaixo e deixem um like nesse vídeo que eu adoro falar sobre estilo, adoro falar sobre comportamento, sobre tendência, sobre tudo isso do universo feminino. Um super beijo e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho